Tem gente que vê esse monte de número aí e fala, caraca, ferrou, o Facebook vai acabar comigo. Relaxa, vamos lá. Salve, rapaziada. Boa noite. Elton Bezerra com mais um vídeo para o portal Clique H. Já imaginou converter 100 reais em 3.900 usando o Facebook Ads, anúncio? Dá sim. Vamos lá. Olha só, nesse vídeo eu vou explicar para vocês resumidamente, tá? Aliás, eu vou lhe dizer por que o vídeo surgiu. Tem muita gente do meu curso Facebook corporativo dizendo que está encontrando dificuldade no custo do anúncio. Lógico, está fazendo o tipo de anúncio errado, tá? E eu vou aproveitar essa aula para passar para esse pessoal e vou jogar também no canal para ajudar outras pessoas aí que também podem estar cometendo esse mesmo erro, tá bom? Vamos lá então. Primeiro, enxerga o meu quadro, enxerga três regiões aqui. A de cima, a do meio e a de baixo, tá? O abacaxi está embaixo, tá? Esse cima é mole, cima e no meio é tranquilo. Primeiro, entende que tem dois tipos de anúncio no Facebook, ok? É um anúncio normal que as pessoas estão fazendo sem conhecimento, tá? É o que o leigo está fazendo aqui, tá? Não tem conhecimento técnico do Facebook, ele mete o normal, paga altíssimo, não tem retorno e diz que não vale a pena. Errado. E o anúncio segmentado. Resumidamente, tem mais uma terceira variável aqui, ó. Eu vou definir CPC e taxa de clique. Tem mais uma terceira que é o CTR, tá? É a taxa, perdão, taxa de conversão aqui, tá? Desculpa. CPC e taxa de conversão. Tem mais uma terceira que é o CTR que eu pulei para não embolar muita conta. Entende uma coisa. CPC é o custo por clique. Em anúncio normal, estatisticamente, isso aqui não é um valor fixo, tá? Vai variar pra caramba. 50 centavos, tá? Em anúncio normal, solto, vai ser o custo por clique no anúncio que você bota no Facebook Ads. E a taxa de conversão também, estatística, padrão, média, 0,5%, com muita sorte, tá? Você conseguir 0,5%, perdão, de taxa de conversão no anúncio normal é sorte. Bota um pra cima e reza. E no anúncio segmentado, tá? Você vai pagar mais barato, ok? Aqui em torno de, mais uma vez, em torno de 10 centavos. Já vi chegar a 5 centavos, 4 centavos, 9. Teve gente falando que já chegou a 2 centavos. Eu nunca vi na tela, mas teve gente que disse que já chegou. Enfim, não tem motivo pra não acreditar. Então, custo mais barato e a taxa de conversão mais alta, tá? Aqui no caso, ó, estatisticamente, grava isso, 8 vezes maior. Entendeu isso aqui? Então, primeiro entende que tem dois tipos de anúncio. O normal e o segmentado. Show de bola. Já entendeu? Parte pro meio agora. Imagina que você tem produto ou serviço qualquer, tá? Lembrando que no Facebook Ads você pode anunciar o produto ou serviço, ok? E que o teu lucro, a gente chama de lucro, na verdade, Ticket, o nome, o termo técnico vai ser Ticket Médio. O meu Ticket Médio, eu vou chutar aqui um valor redondo de 100 reais. Exemplo, eu vou vender um livro que o meu lucro é 100 reais. Eu vou vender uma lâmpada que o meu lucro é 100 reais. Eu vou vender uma corrida de táxi, serviço, que o meu lucro é 100 reais. Eu vou vender um copo que o lucro é 100 reais. Ou seja, qualquer coisa que você imaginar que você tem um lucro de 100 reais, isso é o que a gente vai usar hipoteticamente pra esse anúncio aqui. Entendido isso, entendo mais uma coisa. Vamos balizar essa conta aqui por mil visitas, tá? Quando eu chegar, vou fazer esse anúncio desse produto que o meu lucro é 100 reais. Quando eu chegar em mil visitas, agora que a coisa vai ficar bonita pra caramba. Vamos lá. Se o anúncio for normal, o que vai acontecer? Eu vou calcular nas duas situações, no normal e no segmentado. O quê? O custo e o lucro. E aí no fim você vai entender como é que você pode partir de 100 reais e lucrar 3.900 com o anúncio no Facebook Ads. Rapidinho, sem muita marola de conta, porque eu sei que isso aqui é chato. Vamos lá. No anúncio normal, vamos calcular o custo. Quantas pessoas, eu imaginei, eu hipotetizei que vão chegar nesse anúncio? Mil. Ok? Beleza. Pro anúncio normal, qual é o custo? Qual é o custo por clique? Qual é o CPC? Não é 50 centavos? E estatisticamente, não vai imaginar que isso aqui é fixo. Isso aqui vai variar muito. Não é muito não. Vou dizer em torno de 20%. Tá? Vamos pegar o ponto médio. Sem desvio padrão. Mil vezes 50 centavos. Ótimo. Já achei quanto eu vou gastar. 500 reais é o meu custo. Vamos calcular agora o meu lucro. Molezinha também. Eu não vou ter mil pessoas lá? A taxa de conversão do meu anúncio normal. Taxa de conversão do meu anúncio normal. Não é meio por cento? Tá? Então é só eu pegar o meio por cento e multiplicar por mil. Que eu vou achar quantas pessoas vão converterem. Olha só, um pause. O que é conversão? Conversão é aquilo. É quando a pessoa efetivamente cumpriu o papel que você queria. Exemplo. Comprar. Mas poderia ser outra coisa. Poderia ser assinar um e-mail. Uma lista de e-mail. Perdão. Tá? Então, taxa de conversão é isso. É quem efetivamente fez a coisa. Comprou, pediu orçamento. Enfim. Então vamos lá. Meio por cento vezes mil. Cinco. Cinco o que? Cinco vendas, ué. Tá? Então de cada mil pessoas. Caraca, só cinco vão comprar? Sim. Só cinco vão comprar. A taxa de conversão é realmente baixa. Não espere milagre, não. Então vamos lá. Cinco vendas. Quanto eu hipotetizei aqui o meu lucro desse produto aqui, desse elemento, desse serviço? Cem reais. Cinco vezes cem, quinhentos. Até aqui eu creio que tudo bem, certo? Agora, olha isso aqui, ó. Que coisa mais inteligente, ó. Quanto eu gastei? Quinhentos. Quanto que eu lucrei? Quinhentos. Bom, não tem que falar nada, né? Novas fora zero, você perdeu tempo à toa. E se o teu alunço fosse segmentado, o que que iria acontecer? Vamos lá. Vou calcular de novo o custo que eu vou ter pra isso e o lucro que eu vou ter resultante daqui. Essas mil pessoas aqui, ó, que eu vou chamar pra esse anúncio, quando eu chegar em mil pessoas, teoricamente, o meu custo por clique é dez centavos. Se eu pegar dez centavos e multiplicar por mil, eu cheguei em cem. Ok, beleza. Então quer dizer que eu tive um custo de cem reais. Mas eu paguei cem reais para mil pessoas chegarem nesse anúncio que eu fiz aqui, segmentado. Vamos agora calcular o lucro. Gastei cem. Vamos agora calcular o lucro. Quatro por cento é o quê? É a minha taxa de conversão, tá? Então, na verdade, ó, quatro por cento. Significa que em cada cem pessoas, quatro, quatro por cento, convertem, compram aquilo que eu estou vendendo. Então, quatro por cento vezes mil, eu vou ter quarenta vendas. Ficou melhor agora. Quarenta vezes cem, que é o meu lucro presumido, eu hipotetizei isso, quarenta vezes cem, quatro mil. Ótimo, perfeito. Pega aqui uma outra canetinha. Então, nessa segunda situação, eu lucrei quatro mil e investi cem reais. Se você fizer a conta, não é muito difícil. Quatro mil menos os cem, prontinho. Chegamos nos tão famosos três mil e novecentos reais de lucro com esse anúncio aqui. Tá bom? Era isso. Então, resumindo, presta atenção no tipo de anúncio que você está fazendo. Normal, já até adianto, ó, não faz, tá? Não rola. Isso aqui não rola. Isso aqui, ó, não existe. Bom, eu vou riscar tudo pra você saber. Isso aqui foi só pra te provar que o que não é pra fazer. Foca no anúncio segmentado. Uma última coisa aqui pra gente terminar. Pra você fazer um anúncio segmentado, você faz pra um público segmentado. Tá, e como é que eu consigo um público segmentado? Na verdade, você vai precisar de uma ferramenta que faça a extração de público segmentado. Não mais extração de ID. Porque o Facebook proibiu isso em setembro desse ano. Se não me engano, foi no dia 5, dia 3, enfim. Não pode mais extrair ID de uma pessoa. E o que é o ID? O ID é o CPF da pessoa no Facebook. Tá? Cada um tem o seu ID. Cada um tem o seu CPF lá. Então, você vai precisar de uma ferramenta. Também não custa muito caro, não. Tá bom? E ainda que custasse. Olha o lucro que isso te rende. Tá bom? Então, é dessa forma que você vai fazer anúncio no Facebook. Esquece o normal. Isso é pra quem não sabe fazer. Isso é coisa de amador. Vai perder dinheiro. Isso aqui é pra quem gosta de perder dinheiro. Faz. E o segmentado. É esse que você vai ter que fazer. Tá bom? Bom, então se você gostou. Aqui em cima do vídeo. Acho que é de lá. Esquerda pra cá, né? Tem uma bolinha. Pra você assinar o canal. Tem fanpage também. Eu vou deixar o link aqui embaixo da fanpage. HB Marketing Digital. E tem um grupo também, tá? Se você quiser mais dicas como essa de marketing digital. Especificamente, copy, Facebook. Enfim. Manda um e-mail, tá? eltonbezerra.gmail.com E solicita o teu acesso no grupo que eu vou te colocar. Lá no grupo VIP do Facebook. E eu vou trocar mais ideias sobre marketing digital. Ok? Abração. Fica com Deus. Até a próxima. Fui. É muita conta. Meu Deus do céu. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti